Opa, vamos falar aqui da nossa antena aqui que é lançamento também, tá? É uma antena aqui, ela é bem versátil aqui, você pode configurar ela aqui pra plano terra, tá? Ou pra dipolo, as quatro hastes aqui, como está aqui, né, em ângulo aqui, ó. Você configurar um plano terra. E a vantagem dessa antena aqui é que ela é dual band, tá? Uma varita dual aqui, então ela opera aqui em VHF e UHF, com ganho de 1.5 dB em VHF e 5.5 em UHF, Tá bom, gente? Acompanha um cabo de 5 metros aqui, ó. Conector depende da sua necessidade, que tá pra rádios móveis, mas nós colocamos SMA, BNC, pro seu HT também, se desejar, tá? O que que acompanha o produto, ó? Acompanha aqui essa base de alumínio, duas abraçadeiras pra você travar num mastro aqui de 3 quartos, tá? Os parafusos de inox aqui, o cabo, né, a base da antena e a varita aqui. E quatro antenas aqui, pra você transformar ela em um plano terra ou em uma antena dipolo. Basta não usar uma só haste na posição vertical. E mais o que, né? Você vê que é um produto feito pra durar mesmo, ó, de alta qualidade, tá? E com alto ganho. 1.5 dB em VHF e 5.5 dB em UHF, ó. Ela possui um tamanho aqui, ó, de 41 centímetros aqui. E você ajustar uma refletida em uma estacionária, né? Você ajusta aqui, ó, cortando essas varitas do plano terra aqui. Geralmente o jeito que tá aqui já tá pronto pra uso, tá bom, gente? É um produto de alta qualidade, vai com nota fiscal. E é desenvolvido aqui no Brasil, pela nossa engenharia aqui, tá bom, ó? Produto de alta qualidade, que gera empregos aqui no Brasil, tá? E inscreva-se aqui no nosso canal aqui, ó. Vai ter sempre novidades na parte de rádio comunicação e sistemas de telecomunicações. Opa, desculpa, gente. É, cargas de RF, divisores, tá? E outros produtos aí, antenas colineares, dipolo. E deixe sua pergunta aqui, ó, no campo de perguntas, que será um prazer em poder ajudar. Se a gente souber, é claro, né? É isso aí. Muito obrigado aí por ter assistido o nosso vídeo e perdendo um pouco do nosso tempinho aí, ó. Temos outros produtos aqui, outros tipos de antenas também, tá? E um abraço aí, até a próxima aí. Muito obrigadão, hein? Tchau, tchau aí. Valeu aí.